Hoje vamos fazer uma aventura diferente. Fala aí, Sandrinha Niklas. Estamos indo para Mirassol, interior de São Paulo, aqui próximo a Votiporanga, 70 km, fazer uma aventura. Lá hoje tem um encontro de antigo mobilismo, de carros antigos. E a gente curte aí e a gente está indo para lá. Valeu, galera! Direto de Mirassol, para você! Hoje, Domingão lindo! Hoje, primeiro antigo mobilismo aqui em Mirassol. Pessoas lindas, carros maravilhosos. Maravilhoso estar aqui. Espero você. É isso mesmo, Sandrinha Niklas. Aqui você pode trazer a sua família e a diversão é garantida. Com certeza, hein, Lúcia? Participando do evento, a galera do Fuscos, Opaleiros, Antigos S.A., Clube da Ferrugem, dentre outros, tudo muito organizado, muito bacana. Um sucesso! É isso aí, Sandrinha Niklas! Sucesso igual a esse, você só encontra nos antigos! E aí, Sandrinha Niklas! Tchau 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 Carros que construíram a história de uma cidade, de uma localidade e do país, que fazem ou fizeram parte de gerações e políticas. Tchau Nesta geração de tecnologia avançada, muitos ainda veneram essa paixão. Assim renascem os eventos dos antigos. Tchau 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 Hoje aqui em Mirassol, São Paulo, Mirassol hoje sediando o primeiro antigo mobilismo, está sendo um grande sucesso, muita gente, muitos carros, maravilhoso. Vem pra cá conhecer você também. É isso aí Sandrinha Nicolas, estamos aqui, tivemos o prazer de estar aqui em Mirassol, Estado de São Paulo, para estar aqui curtindo essa maravilha que é o encontro de carros antigos, aqui em Mirassol. Venha você também. Sou presidente dos antigos SA de Aracatuba, estamos prestigiando o primeiro encontro aqui de Mirassol, galera toda animada, região rica em carros, carros bonitos, tudo quanto é estilo de carro. Carro RAT, carros originais, turma do ômega, todo mundo está aqui presente, Zopaleiro, todo mundo aqui. Vem, vem conhecer. A gente sempre tem os nossos encontros, eventualmente cidades diferentes, que são organizados pelas pessoas da própria cidade, e o intuito mais, o que seria? Reunir os amigos, os apaixonados pelos carros antigos. E na verdade os encontros todos são beneficientes. Esse aqui nós não fizemos com essa estrutura toda, por ser o primeiro, então a gente fez para o pessoal da própria prefeitura ter uma ideia, mas nós vamos fazer com toda a estrutura que precisa, porque o intuito também, além de tudo isso que eu falei, é arrecadar alimentos não perecíveis para as entidades da cidade. Então, o Samuel foi encarregado do departamento de trânsito, foi, vendeu essa ideia nossa para o prefeito, que acatou, e deu essa força para a gente poder arrumar o local, enfim. Então, a gente deve essa parceria aí com a prefeitura, e tem um amigo nosso que está andando, e também aqui é o Kiko, que é do clube de Dévis Paulista, que também ajuda bastante a divulgar, enfim. Provavelmente nós fazemos junto, e praticamente a ideia é essa, reunir os amigos novamente, e no próximo encontro vamos arrecadar os alimentos que se pediu, né, Samuel? É, o interessante foi que um evento que nunca teve aqui na nossa cidade, né, e agora a gestão do André Vieira vem para realmente trazer novidades, trazer melhorias para a cidade, e de uma forma, assim, bem bacana, porque são eventos que são novidades na cidade, né, então a gente deu esse apoio para o pessoal do Palacur, da organização, para realmente reunir esse pessoal, trazer as famílias da cidade para conhecer ou até relembrar, né, a época antiga, que esses carros já foi, já rodaram muito, já fizeram história, né, no nosso país, e realmente a intenção é realmente essa, é fazer essa parceria, e fazer sempre que a gente tiver essa oportunidade, para trazer essas novidades para a cidade. Valeu! Obrigado! Amigo, né, o Paulão, e o pessoal que está organizando esse evento aqui em Mirasol, porque, como a gente fala, o evento de carro antigo não é nem quase para a gente ver mais o carro, é para a gente rever os amigos que a gente faz, e está muito bem organizado, bacana aqui o evento em Mirasol, a galera da região inteira, né, de Olímpia, Viriguia, Aracatuba, aí, a galera vem de todas as regiões, e é um evento que tem muito carro diferente, né, com raridades, e está de parabéns, pessoal, aqui em Mirasol está de parabéns, espero que seja o primeiro de muitos que tem que ouvir. Valeu! Encerrando-se mais um dia, mais uma aventura, mais um primeiro encontro de antigo mobilismo aqui em Mirasol. Agora é com você, Lucio. É uma pena, Sandrinha, amigos, que chegamos ao final desse primeiro encontro de carros antigos aqui em Mirasol. Estava muito gostoso, é uma pena ter que terminar, mas lembre-se que sempre haverá encontros em Mirasol de carros antigos. Eu convido a você sempre que estiver para comparecer. Até mais!